É isso para vocês ficar tarde com nós aqui agora, vamos ver ali o que nós estamos fazendo Hoje a família Matos encontra aqui ainda junto com nós, estão preparando uma janta, fazendo churrasco Vou levar ali para vocês e ver o que estão fazendo E nós estamos felizes, que devia Deus abençoar nós a cada dia mais e mais E compartilhe os nossos vídeos, dão muito like, se inscreva E ative o sininho das notificações para receber os nossos vídeos E vamos que vamos, vamos ver o que estão preparando ali para o jantar de hoje Família Matos Estamos aqui na cozinha, estamos preparando aqui já o arroz A dona Rose A dona Rose tem a panela ali já Já prepararam, a Lourdes já preparou a salada Tamara Ô Tamara Vamos mandar lá no Instagram, mas vou com o Smile, que a água já foi embora Para fazer aquele suco natural, né? Então nós temos que tomar bastante suco natural para nós De vitamina, gente, para nós ficar essa gripe bem longe de nós aí, né pessoal? É que parou de vir água Tá enchendo todas as garrafas aqui porque vai faltar água Nós estamos aqui com esse cobriminho faltando a nossa água E a Lourdes está ali já enchendo as vasilhas de água Tá fazendo? Tá vendo aí, ó? Até coraçãozinho tem de frango, tem O maior está aqui o churrasqueiro, ó Está suado, suado Esquentando o peito Saiu? Olha aí Olha aí, pessoal, e a dona Deus já pegaram e me deram para mim um presente Que eu amo muito Eu gostei, ela com o Oscar, que eu também gosto para nós comer, ó Hummm, quentinho, ó Está uma delícia Estão todos convidados Vem aqui, vem, ó Olha, o que é o que nós comendo milho aqui? Uma hora ou dez? Já ficou com a carta, ó Só que você não tem ninguém com o Eduardo Eu sou obrigada Vou te com um rap ali, ó Olha o neném comendo, olha Olha Os marinhos de bonfone, né? Não, credo, hein? Olha o neném comendo, olha Os marinhos de bonfone, né? Muito lindo Olha E assim é o povo